Mais uma vez estive na comunidade Cachoeirinha 1 e mais uma vez todos os moradores relataram o problema de falta de água que a comunidade continua sofrendo. Já relatado aqui também pelo meu amigo vereador Ramon, pelo vereador Jarbas, a gente solicita mais uma vez que a prefeitura possa estar junto com os moradores ali, buscando solução para esse problema ali, que é doído para uma família, uma casa lá, quantificar 4, 5 dias sem receber água. Alguns comentaram lá que recebem de 4 em 4 dias a água nas suas casas lá. Tem algum problema acontecendo ali, seja pela potência da bomba, seja por falta de fiscalização, de organização da distribuição de água, mas que a prefeitura possa correr atrás de poder, junto com os moradores, solucionar, saber qual é o problema de fato e solucionar esse problema. Sobre uma demanda que chegou para mim essa semana, eu compartilhei com o vereador Rony ali, sobre a falta de emplacamento nas nossas ruas. A prefeitura fez um bom serviço aqui no nosso município, que foi emplacamento com indicação de locais, para os motoristas não ficarem perdidos sobre os principais pontos da cidade, mas a gente ainda precisa de emplacamento no sentido de nomes de ruas e de sinalização de trânsito. Tem várias ruas sem sinalização, a gente passa por aí e vê vários carros entrando em contramão, e pode, em qualquer hora dessas aí, acontecer, por exemplo, algum acidente ou batido, então é necessário. E vale lembrar que nessa casa, há cerca de um ano, já foi aprovado um projeto que autoriza, um projeto dos vereadores Rony e Raimundão, que autoriza que a prefeitura faça essa sinalização das ruas. Eu lembro aqui também que o bairro Santo Teulália, por exemplo, já tem mais de 30 anos e nunca foi sinalizado aquele bairro lá, nem com placas indicativas, nem com nome de ruas, então é como se fosse um bairro esquecido. Aí eu lembro a prefeitura para priorizar nesse sentido aí e resolver essa situação também. Outra coisa que muitos moradores têm me solicitado são quebramolas, né? Eu já fiz um pedido lá na Secretaria de Infraestrutura, tem outros pedidos também aqui dos vereadores, né? E, pelo menos, dos meus pedidos, apenas um que foi o da Rua Pequizeiro, né? Foi feito ali os quebramolas, mas vários outros pedidos aqui, Rua Belo Horizonte, Rua Juazeiro, que acredito que até o vereador Rony também solicitou, Rua Brauna, tem vários outros pedidos ali e a gente não tem visto esses quebramolas, que são algo simples, né? Fácil, mas que há mais de um ano foi solicitado e ainda não foi tirado do papel ali. E ainda, outro pedido, é o pessoal que tem seus filhos que atravessam a mata ali de Aroldo, o bairro João Alves Pereira, né? Principalmente os alunos que estudam no Tancredo, tem solicitado que seja feito uma limpeza ali porque está ficando perigoso, né? A gente sabe que, por conta da chuva, a mata subiu rapidamente, mas a gente já está praticamente no período de estiagem aí e ainda não viu essa podagem ser feita ali, essa limpeza, né? Então, é isso. Alguns pedidos que eu faço aqui em nome dos oradores que têm me solicitado para que a Prefeitura tome essas providências aí. Boa noite a todos.